A buceita ficou bolada e chamou o peru pra... Nossa, vai estourar, miado. Pode ir pra... Vou gravar, vai estourar, miado. Tá rolando uma guerra no morro, ninguém tá maior treta. Os dois donos... Não, os dois presidentes, cara. Tá rolando uma guerra no mundo, ninguém tá maior treta. Os dois presidentes eram o peru e a buceta. O cu era o bolsonário e ficou fazendo merda. A buceita ficou bolada e chamou o peru pra guerra. Agora é treta, agora é treta. A buceita que fudeu o peru, eu 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 peru. É guerra mundial, agora é treta A boceta é cafoteu, perô Então vai Perô, cafotei a boceta É guerra mundial, agora é treta A boceta é cafoteu, perô E o perô, cafotei a boceta É guerra mundial, né? Então, 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 então Me manda Tá rolando uma guerra no morro Ninguém tá maior, treta Os dois donos, não, os dois presidentes, cara Tá rolando uma guerra no mundo Ninguém tá maior, treta Os dois presidentes, era o perô e a buceta O cu era o bolsonário E ficou fazendo merda A buceta ficou bolada E chamou o perô pra guerra Agora é treta Agora é treta A buceta quer fuder o perô E o perô quer fuder a buceta Agora é treta Agora é treta A buceta quer fuder o perô E o perô quer fuder a buceta Agora é treta Agora é treta A buceta quer fuder o perô E o perô quer fuder a buceta Agora é treta Agora é treta A buceta quer fuder o perô E o perô quer fuder a buceta É guerra mundial Agora é treta A buceta quer fuder o perô E o perô quer fuder a buceta É guerra mundial Agora é treta A buceta quer fuder o perô E o peruque é fodeu, você tá É guerra mundial, né? Então, 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 então é mada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado